O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, recebeu a mensagem número 49 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. O projeto foi entregue pela diretora-presidente da agência que coordena as ações. Tânia Matos chama atenção para situações que não estão restritas aos limites municipais e que devem ser observadas para a implementação de políticas públicas. Nós temos aí em torno de quase 91 artigos, cada um tratando de um eixo determinado das funções públicas de interesse comum e a partir de aprovada a gente consegue finalmente começar a planejar a nossa região metropolitana. Então isso é extremamente importante, a gente veio fazer um pedido especial ao presidente que faz parte do Vale do Rio Cuiabá e esse plano trata especificamente da região do Vale do Rio Cuiabá, que ele tenha um olhar que nos ajude aí na condução para que a gente consiga o mais rápido possível porque virou lei, a gente começa a trabalhar. O objetivo do projeto é promover a integração de ações coordenadas entre os municípios que fazem parte da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado é um forte instrumento para o planejamento e execução das ações públicas entre os municípios. A proposta nasceu a partir de uma discussão na Assembleia Legislativa, liderada pelo deputado estadual Eduardo Botelho. A iniciativa, segundo o presidente da Assembleia, busca aperfeiçoar os mecanismos públicos de interesses comuns. Nós começamos lá atrás quando nós fundamos aqui uma comissão para estudar o Vale do Rio Cuiabá. E disso saiu a necessidade de ter um projeto amplo para atender a metrópole, a região metropolitana, que envolve tudo, envolve meio ambiente, envolve transporte, envolve iluminação pública, coleta de lixo, descarte. E isso daí, tudo eles estão agora apresentando aqui para nós, e todas aí transformando isso em leis. E nós agora vamos terminar, fazer o ajuste fino nele aqui dentro da Assembleia, discutir com as comissões, apresentar algumas emendas, e aprovar para que isso se torne criando essa região metropolitana aqui, formada por esses municípios do entorno de Cuiabá.